As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano ultrapassaram os 9,2 milhões de candidatos. É o segundo maior número na história do Enem. Os inscritos tentem a próxima quarta-feira para pagar a taxa de inscrição do Enem. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. A maior parte dos 9,2 milhões de inscritos já concluiu o Ensino Médio. Mais uma vez, as mulheres são maioria entre os participantes do Exame. Entre as regiões do país, a maior parte de inscritos está no Sudeste, seguida do Nordeste. O cartão de confirmação da inscrição vai estar disponível apenas na página do Inep na internet. Pela primeira vez no dia da prova, será acolhida a impressão digital dos participantes do Enem. A medida deve trazer mais segurança ao Exame. A nota do Enem é usada na seleção dos alunos para vagas em universidades federais por meio do sistema de seleção unificada. Com o Enem, também é possível disputar uma bolsa de estudo parcial ou integral no programa Universidade para Todos e financiar o curso com o Fundo de Financiamento Estudantil. O Enem também é usado como critério para participar de seleção em cursos técnicos, disputar uma bolsa para intercâmbio no Ciências Sem Fronteiras e obter o certificado do ensino médio. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. O ministro da Educação, Mendonça Filho, garantiu que o cronograma não será afetado por cortes no orçamento. Nós garantimos que, para a realização do Enem em 2016, não haverá nenhuma restrição orçamentária ou financeira que venha a comprometer o cronograma de execução do Enem 2016. O ministro da Educação também reafirmou a manutenção do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Segundo o ministro Mendonça Filho, a equipe técnica do MEC trabalha para, até o fim de junho, anunciar o processo de novas inscrições no FIES. Sobre o Pronatec, o ministro disse que o programa está sem orçamento para 2016, mas que o MEC busca uma solução para assegurar mais vagas. Então, vamos lá, vamos lá.